Tiago Neves está meio sumido, toca para o David, condição legal, cara a cara, David bateu! GOOOOOOOL! É do Flamengo! David! David aproveitando o escorregão do Rafael Marques, David ficou cara a cara com o Vítor e dessa vez não perdeu! O Flamengo sai na frente aqui em Porto Alegre, David, 1 para o Flamengo, 0 para o Grêmio, Júnior! O Flamengo aproveitou bem o escorregão do Rafael Marques, né? Ele estava na marcação, quando escorregou o David ficou bem, a atenção, dessa vez aproveitou bem, já tinha tido uma oportunidade anteriormente, dessa vez foi frio, esperou o momento certo para a finalização. Tiago foi a loucura, Ronaldinho, lá vem o Flamengo, driblou o primeiro, Ronaldinho abriu na esquerda para o Júnior César, cruzamento, a bola vai chegar no Léo Moura, Chegou no Léo, cortou para o meio, para o Tiago Neves, com a direita que não é a bola, GOOOOOOOL! É do Flamengo, Tiago Neves! A bola chutada pelo Tiago Neves bateu no Fernando e traiu completamente o goleiro Vitor, eu falava que a direita não era boa, mesmo assim Tiago Neves bateu bem. Tiago Neves, Flamengo 2, Grêmio 0, festa do Flamengo, festa de Tiago Neves, 2 a 0 Júnior. O Flamengo puxa o time do Grêmio, né? Eles não estão sabendo equilibrar essa marcação, se perder essa bola é complicado, né? Mário Verandes no peito, para o André Lima, girou, bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Grêmio, André Lima! André Lima marca um gol importante para o Grêmio, no fim do primeiro tempo o Grêmio faz o primeiro, gol de a Pinheiro, André Lima! Um para o Grêmio, dois para o Flamengo, por um outro ângulo, ele domina na frente do Wellington, a bola passou entre as pernas do zagueiro do Flamengo, André Lima, gol do Grêmio! E lá vem Flamengo com o Léo Moura, David, Escudeiro, Douglas, nós temos praticamente todo um segundo tempo pela frente, jogo promete, André Lima bateu colocado! GOOOOOOOL! É do Grêmio, André Lima de novo! Um lindo gol de André Lima, colocou entre as pernas do Renato Abreu, bateu com muito talento, com enorme categoria, o Hotz se entortou ali para ver! André Lima achou o cantinho do Felipe, segundo dele, o Grêmio empata o jogo, tudo igual, 2x2, lindo gol, Júnior! Aqui vem o Grêmio, Douglas, cortou para o meio, bonita jogada, Douglas colocado! GOOOOOOOL! É do Grêmio, Douglas! Douglas na jogada individual, vira a partida para o Grêmio, Douglas recebeu na direita, evidentemente puxou para a perna esquerda, que é boa, levantou a cabeça, viu o Felipe, bateu colocado, bateu no cantinho! O Grêmio virou, o Grêmio virou, festa, tricolor no Olímpico, gol de Douglas, 3 para o Grêmio, 2 para o Flamengo, Júnior! É um gol de categoria, né, Luiz? Quem sabe, né? Colocou a bola da forma como ele gostaria de bater. Miralles! Lá vem Miralles, bateu colocado, GOOOOOOOL! É do Grêmio, Miralles! Miralles! Com a parte interna do pé, batendo no ângulo de Felipe, a bola faz uma curva e morre dentro do gol do Flamengo! Quarto gol do Grêmio, 4 a 2! Espetacular a virada gremista, Júnior! Música